Tanto a Secretaria de Turismo quanto a Fátima vão indicar representantes para compor um grupo de trabalho. A tarefa deles é elaborar um plano de ações para fomentar o turismo em sete parques estaduais de Santa Catarina. Os técnicos terão que mapear as potencialidades e atrativos de cada local, além da estrutura necessária para a visitação. A parceria terá vigência de dois anos e será assinada nessa quinta-feira tarde pelo Secretário Estadual de Turismo, Leonel Pavan e o presidente da Fátima, Alexandre Valtrici Rates. Hoje, a Fátima é responsável por dez unidades de conservação. Dessas, sete podem receber visitantes, mas apenas quatro estão abertas ao público. O trabalho deve começar em 60 dias.